Isso é em toda área, em todo lugar. Inclusive na minha área atual. Que área atual? Vamos mudar de pedras e minerais para... Atualmente eu trabalho com TI. Sou um programador, um desenvolvedor de software, web service, principalmente sites. Trabalho já nessa área... 8 anos? É, 8 anos. Deve ser. Você inclusive que fez o site do Decão, adestrador. Está sendo refeito. Está sendo refeito. A gente tem a versão 2.0. Opa, Fortino, veterinário. Você já fez um site para ele? Não sei se agora... Já fez, há um tempo atrás. E... Cara, a área de tecnologia é meio que um mundo animal também. Um mundo animal? Em que sentido? Primeiro que só tem criaturas perigosas ali. Uma querendo comer a outra? Tem muitas criaturas perigosas. É um ambiente meio sendo lei. Apesar de que agora tem a lei de proteção de dados... Sopa. No Brasil. Ah, a Sopa é americana, né? É, a Sopa é americana. Mas... Ainda assim, a quantidade de gente passando a perna um no outro, a quantidade de gente fazendo bosta nessa área é algo que ainda impressiona. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento muito aprofundado. Então é fácil você enganar alguém que não conhece nada. Ah, igual um técnico de máquina de lavar, por exemplo, né? Ou um mecânico. É... Se você não entende nada de carro, o cara fala... Ah, quebrou a rebemboca da parafuseta. Você fala... Tá bom. Troca aí, mano. Que eu preciso trabalhar. E você vai ver o problema é porque, sei lá, só precisando apertar um. Às vezes a pessoa cria o problema. Muitas vezes, né? Às vezes é um problema simples. É... Celular, tá ligado? Você tem que confiar muito na assistência técnica. Realmente é um problema. E aí, o que que você indica, por exemplo, para escapar desse tipo de mal profissional? É... Cara, primeira coisa. Não, isso é uma dica importante. Quando você vai conhecer uma empresa, alguma coisa, de agência digital, marketing digital, sempre dá uma pesquisada em dois lugares legais. Primeiro, reclame aqui. O reclame aqui é uma ótima ferramenta de você ver se os clientes ou funcionários da certa empresa tem algum, alguma coisa, alguma reclamação. Ou se a empresa tá, pelo menos, respondendo as reclamações do reclame aqui. É, eu perdi mil reais por não entrar no reclame aqui. Ah, dá bem, estudiante. Então, as pessoas se fomem. Outra coisa legal é você procurar no site do Justiça Brasil. Vimos Brasil. Para ver se tem algum processo. Ah, esse é eu gosto. Para ver se tem algum processo no ouvido contra essa empresa. Porque muitas tem. Mas, em termos gerais, fora isso, é sempre acompanhar de perto. Isso é um mal que muitas pessoas têm. De achar que, ah, eu vou contratar um cara para fazer o site. Eu vou falar para ele, ah, eu quero o site assim, 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 assim. Larga, larga ele por dois meses e quando ele voltar ele vai ter o site do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. O site é uma coisa que é uma criação em conjunto. Então, você tem que acompanhar de perto. Desde o processo de criação, idealização e tudo mais, ao processo de produção mesmo, né? Conforme o site vai sendo desenvolvido. As empresas são obrigadas a mostrar para vocês. Se você falar, ah, eu quero ver como é que está. Ah, não está pronto. Foda-se, eu quero ver como é que está. O preço tem que mostrar, cara. Não tem como não mostrar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas está num formato aqui que ainda... Sempre tem como mostrar alguma coisa, né? Nem que seja a tela... Nem que seja o print da tela. Da tela toda cheia de número e letra de código lá, que o cara escreve em uma outra língua lá, que ninguém vai tomar no cu. Não, você tira um print da tela. Tipo assim, se a pessoa começa a enrolar nessa questão, dá desculpinha, dá muita... Desconfie. É, abre o olho. Jamulani. Qual que é a Janete? Não, é Judite. Judite, Judite. Janete. Janete, mãe do mestre. Rafa! Beijo, dona Janete. Isso aí. E... Mas, cara, acompanhar de perto. É... Quando as pessoas prometem muita coisa, suspeitam, sempre suspeitam quando o cara promete muita coisa. Ah, isso na política, viu? Pra quem ainda não aprendeu, isso aí é... né? A galera gosta de ser iludida. Gosta. Gosta. Nunca vota no cara que chega e fala, ó galera, é o seguinte, não tem grana pra fazer o que todo mundo tá prometendo, a gente vai ter que dar um jeito aqui, assim, assim, assim. Não. Aí chega o cara lá, a gente vai dar auxílio pra todo mundo todo mês, a gente vai, meu, transformar, sei lá, toda cadeia num centro de educação penitenciária com horta orgânica, meu. Não dá pra fazer isso na realidade financeira das coisas, então você tem que, tipo, meu... Você tem que prestar atenção, promessa demais, nunca é bom. E... Assim, coisas de tecnologia, muita coisa é possível, só que é sempre a balança do tempo e dinheiro. Complexidade, tempo e dinheiro. Se você quer uma coisa muito complexa, vai demorar bastante tempo, vai ser muito caro. Porque você, o programador, no caso, vai demorar mais tempo em cima daquilo, certo? Vai demorar mais tempo em cima daquilo, exatamente. A cara fala pra você, ah, não, eu só tenho um sistema foda aqui, que interliga com o Google, com o caralho A4, e aí você vai ter isso aqui na palma da sua mão, no seu celular, você vai poder fazer isso, tal, tal, tal. Aí você fala, meu, eu queria ter um site, mas olha o que eu vou ter, eu vou ter tudo isso. Pé no chão, né? Aí a primeira coisa que você tem que fazer é, você precisa de tudo isso. Gente, hoje em dia, a maioria dos sites são portfólios, na verdade, portfólios. Não sei que seja uma coisa mais específica, uma coisa já mais consagrada. Um site você usa muito como portfólio, então é legal ter algumas coisinhas, é, mas não viaja muito, não fique tentando fazer isso. Porque também o cara às vezes fala, beleza, eu consigo fazer isso, 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 demora seis meses, só que vai custar 60 mil reais. Beleza, dá pra fazer? Dá, vale a pena? Só se você tem um negocinho de esquina ali, não vale a pena. Ah, eu tenho um negócio, sei lá, eu tenho duas, dois lugares, vale a pena? Não vale a pena. Eu quase me fude nessa, porque lembra que eu fechei com o cara lá, o filho da puta, o negócio dos produtos de animais exóticos e tal? O cara chegou me oferecendo, né, porque o irmão dele importa, um preço mais em conta, e aí pra eu revender, né? Porque eu tinha canal de bicho, o cara, meu, deve achar que eu era o Richard Rasmussen, que era eu falar, ó galera, tô vendendo aqui que é 60 compras por dia, tá ligado? O negócio tava indo, começando, engatinhando, e aí pelo jeito não trouxe o retorno que o cara queria, ele começou, ele não me respondia, tá ligado? Eu ficava a ver navios e meu cliente mais ainda, e a imagem que tava sendo queimada era minha, ó que merda. E aí nessa, né, quando eu tava começando ainda, quando eu não tava ligado na merda que ia ser, eu pensei em fazer um site próprio, pra fazer a loja virtual. Aí eu tenho um primo que trabalha com isso e tal, ele falou, meu, tipo, eu consigo fazer aqui com o pessoal da empresa por dois mil reais, fazendo no esquema ainda, no esquema. Dois mil reais pra uma loja virtual não é caro, né? Não, ele tava fazendo no esquema, tipo, sem lucrar. E meu, eu cheguei a pensar, eu falei, puta, se for um investimento a longo prazo, não sei o quê, tá ligado? Quem sabe, mas dois mil reais pra eu entrar pelo cano. Aí no final eu fiz uma loja no domínio, sem o domínio próprio e tal, gratuita. Muitas vezes vale a pena. No meu caso vale a pena, imagina, eu invisto dois mil reais, tenho de retorno cinco vendas e fecho. Tá ligado? Então tem que pensar muito nessa questão, se vale a pena. Tem que pensar muito, tem que ser. Pé no chão, principalmente, acho que é o mais importante, pé no chão. Não querer fazer muito mais do que a sua real necessidade. E sempre suspeitar quando eu vim com muitos benefícios, muitas boas ofertas. Aquilo, né, quando é esmola demais, o centro de escorpia, essa mina deve tá com algum problema. Já dizia Gabriel Pensador. Exatamente, Gabriel Pensador.